bom dia senhores hoje vamos trocar a essa malha que é o negativo certo porque influi muito um bom negativo bom aterramento tá no meu caso aqui do descorte ele ele é agarrado aqui no cofre do motor certo então é só tirar o antigo que já está bem gasto entendeu só tirar o antigo que já está bem gasto certo e botar uma malha de aterramento nova aqui no rio de janeiro eu gastei 27 reais ela tem 50 centímetros entendeu não sei isso aí na onde vocês moram mas aqui no rio de janeiro foi 27 reais barulho dos carros aqui a malha antiga olhem o estado da malha antiga tá vendo olha tá serviu até agora mas é bom pois o bom funcionamento da bobina que ela funciona com o pulso negativo se o aterramento não tiver legal entendeu aqui a nova aqui a nova tá vendo a nova vocês botam certo não tem erro liga da bateria ao cofre do motor entendeu pelo menos no nos cortes de cht é assim temos que é mais pra frente mas aqui é bem voltou tá vendo aqui aqui vou aqui é só pegar embalagem embalagem certo então tá vendo aqui parafuso tudo de tudo de de metal de metal né como fala latão né latão né botou aqui ó certo certo tá vendo aqui agora é só apertar tá entendendo só apertar aqui só apertar aqui e olha a malha nova o aterramento novo tá vendo certo qual a razão da troca do aterramento velho pro pro novo porque influi muito olha 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 o estado do antigo tá vendo tá então então é isso ok vem pega daqui vai até o cofre do motor no cht ok é visualmente vocês vêem né quando a quando está muito ruim certo então tá ok ok agora é só colocar aqui apertar e um abraço troca do aterramento da bateria motor cht muito obrigado muito fácil de fazer e aí